Elson segue a vida na sua jornada dupla de entregador. Disse que tem recebido muito carinho, mas também críticas de algumas pessoas, achando que ele ou a lanchonete querem se promover. Eu nem queria fazer isso, meu patrão foi que insistiu pra gente levar adiante. Então, isso aí pra gente é muito triste, saber que tem pessoas pequenas, menores que quem me ofendeu, entendeu? Falar uma coisa dessa. Atualmente, Elson tem dois empregos. Durante o dia, ele trabalha neste restaurante. É entregador fixo. Saindo daqui, ele vai para a lanchonete, onde trabalha até meia-noite. Já são 12 anos de profissão e ele diz que foi a primeira vez que sofreu algum tipo de preconceito. A mensagem de uma suposta moradora de um condomínio de luxo, dizendo que esse preto não vai entrar no condomínio, pedindo pra mandar outro motoboy que seja branco e que não vai permitir esse macaco entrar, causou indignação e protesto de outros entregadores. O chefe de segurança do condomínio explica que já foi entregue à polícia a informação de que o suposto autor do crime não é morador do condomínio, que não está dentro do cadastro de moradores, visitantes, prestadores de serviço ou frequentadores do condomínio, bem como o CPF informado pela delegacia. Ivan acredita que a pessoa não tenha entrado em um carro acompanhado de morador, o que nesse caso dispensaria a identificação. Entendemos essa hipótese por muito remota, pelo fato de que a pessoa que pediu o lanche no aplicativo não soube informar quadra e lote, que é princípio básico de qualquer entrega para ser feita no condomínio. Então ela só falou o nome da rua, que é algo que seria conseguido, por exemplo, a partir de uma pesquisa nas redes sociais, no Google Maps, por exemplo. Ele diz ainda que fez o monitoramento em todas as ligações da portaria. Nós verificamos todas as ligações que houveram da portaria para os moradores e dos moradores para a portaria, porque temos gravações disso. E não houve nenhum tipo de referência racista como foi aludido pelo pessoal que divulgou essa informação. A preocupação que nós temos são nas declarações e as informações que são postadas em mídias sociais, as manifestações que tiveram aqui no condomínio. A gente teve danos que foram verificados, inclusive a carro de moradores. E nós vamos procurar, sim, todas as medidas cabíveis de forma a assegurar a imagem e a segurança de todos os nossos moradores. Elson conta que fez várias entregas no residencial e das outras vezes sempre foi bem atendido. Mas agora acredita que a cliente que enviou as mensagens possa ser do condomínio. A pessoa lá é de dentro do condomínio, sim. É muita coincidência não ser do condomínio, porque as informações são concretas do que é do condomínio. A delegada que investiga o caso disse que a polícia tem meios para chegar até essa pessoa que cometeu o crime de racismo. Toda investigação que envolve dados cibernéticos é uma investigação mais complexa. Existem ferramentas, técnicas utilizadas para poder desviar as informações que a polícia pode ter acesso. No entanto, do mesmo jeito que o criminoso, ele age com essa intenção de burlar a verificação real dos dados, a polícia também tem acesso a ferramentas que poderão revelar a verdade dos dados informados. Elson espera que tudo isso se resolva e o principal, que esse caso sirva de uma grande lição. Eu quero que essa pessoa seja punida, seja paga pelo erro e que essa repercussão toda que chegou muda o coração de muitas pessoas que têm isso em si, que acabam com isso, porque isso é horrível. Nós somos todos filhos de Deus, somos todos filhos do mesmo pai. Nós todos vamos virar pó. Não adianta querer ser mais que outro. Nós vamos para o mesmo lugar, independente da raça, religião, cor, todo mundo vai para debaixo da terra.